Olá, bom dia a todos, meu nome é Glaucio Ney, aqui ao meu lado está a Poliana, nós somos servidores do Cefor e vamos dar início agora ao sorteio de vagas do edital 43-2018, que é o curso de pós-graduação Lato Senso em Práticas Pedagógicas para Professores. Agora o sorteio vai ser da listagem de ampla concorrência, lembrando que conforme o item 6.5 do edital, o sorteio será realizado de forma que todos os candidatos, inclusive os cotistas, participem do sorteio da ampla concorrência e em sequência haverá o sorteio das reservas de vaga, assim o candidato autodeclarado concorrerá concomitante às vagas reservadas e às vagas de ampla concorrência. Para a ampla concorrência são destinadas 12 vagas e tivemos 15 inscritos e conforme o item 6.1, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante a sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Então vamos iniciar agora o sorteio para dar a ordem de classificação dos candidatos. São 15 inscritos para 12 vagas. Essa é a lista dos classificados e abaixo a lista dos suplentes. No final da página foi gerada uma numeração que é a semente, que pode ser utilizada para fim de auditoria. Então agora às 11h05 do dia 13 do sete damos por encerrado o sorteio.